Olá, super bom dia pra todo mundo! Aqui é a Ana do Orquidário das Pedras. Hoje eu quero apresentar pra vocês uma planta super bacana, o Dendróbio purpúrio album. É uma planta super bonita e de super fácil cultivo também. Dendróbio não tem muito segredo, né pessoal? Acho que todo mundo sabe cultivar aqui. Também se não souber, manda no meu WhatsApp que eu dou algumas dicas. Hoje eu quero apresentar mesmo pra vocês. Esse daqui é meu, da minha coleção particular. Ele não abriu ainda. Vai levar alguns dias, mas tá super bonito. Qualquer bolinha dessas aqui, ó, são flores que vai vir. É um buquezinho, como o pessoal chama, é um buque de flores brancas. Tudo isso daqui são as flores que vai vir ainda, tá? Esse daqui é meu, ele tá plantado em cachepô de madeira, com a plaquinha assim, devidamente identificado. Na minha coleção, mas eu tenho também mudinhas dele, tá bom? Pra vender inclusive já florida, já com botão floral. Também tá, vai abrir, tá vendo? Esse daqui tá com os botõezinhos verdes, mas ele fica com um buquê de flores brancas. Super bonito, uma ornamentação super legal também. E vem nesse cachepô aqui de madeira que fica, dá todo um charme especial pra orquídea, tá? Então se você gostou, manda no meu WhatsApp que eu respondo o valor, formas de cultivo. A gente envia pro Brasil inteiro também, tá bom? Muito obrigada pra todo mundo. A gente envia pro Brasil inteiro também, tá bom?